Em relação ao que aconteceu com o rapaz aí que tentou, foi pra cima da árbitra, a gente tem que fazer na vida da gente também, a gente tem que fazer aqui na bande. A gente como apresentador, como comentarista, não pode também querer achar que manda e tudo. E o que ele fez tá muito errado e tem que ser punido por isso, mas ele não agrediu. Ele não agrediu a árbitra. E ninguém pode insinuar que ele agrediu. Tá errado fazer com o árbitro homem, com o árbitro mulher, com o gay, com quem quer que seja. Mas a gente também não pode colocar na responsabilidade em cima do rapaz que ele ia agredir. Ele não agrediu, ele partiu pra cima. Agora, quem sabe se ele ia agredir a árbitra ou não, o árbitro ou não? Não. Então, não vamos julgar o cara pra não ser julgado também. Porque às vezes a gente quer dar uma de gostoso na televisão, faz coisa muito pior e as pessoas não sabem. E pra falar em coisa boa, Curitia, líder do brasileiro.